E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo de Bullseye no mapa de nevada. Eu havia postado dois vídeos sem som só para relatar um erro, por isso vamos fazer um vídeo agora sobre Bullseye no mapa de nevadas. Vamos ver até que ponto eles atualizaram essa função, por isso aguarde aí com nossos colaboradores, vai cantar uma coordenada para nós. Acompanha aí. Ok, 351x7. A coordenada que Bullseye nos passou é 351x7. Vamos colocar no círculo aqui. Vamos ver. 351x7. Olha lá, estão marcando o alvo. Mas o objetivo aqui é conferir se essas coordenadas estão certas. Vamos deixar eles desligarem isso aqui, para nós colocar o nosso TGP para lá. Enquanto isso, nós vamos configurar aqui para a missão. Offset, aqui em menos vai cair para Bullseye, que é 2049. Vamos colocar as coordenadas na cantada de Bullseye que ele falou. É 351x7. 351x7. Inserido. Vamos colocar o nome. Vamos colocar o nome. Vamos colocar www. Asterisco que é o nome. Beleza. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui ó. Apoint. www. A nossa direita. Vamos desligar. Vamos desligar nosso piloto automático. Enquanto isso, eles desmarcam. Eu configurei ele para ele desligar agora há pouco. Aí fica mais fácil de conferir se eles atualizaram mesmo esse sistema de Bullseye aqui no mapa de nevada. Pelo que eu entendi, o sensor não vai 100% para cima dele não, senhores. Há uma diferença considerável que você tem de considerar na hora de colocar o seu sensor. Vamos colocar o TGP aqui. Enquanto isso, vamos dar um zoom aqui. Observe que você tem de deslocar um pouco para a esquerda. Vamos ver se eles desligam lá para a gente colocar o nosso sensor. Beleza. Eles desligaram lá. Agora fica mais fácil de a gente simular isso. Vamos colocar. Olha lá. Apontamos para lá. Como você vê, não tem nada aqui. Vamos deslocar um pouco para a esquerda. Esquerda, esquerda. Mais ou menos aqui. Mais ou menos um quadro. Uma distância de um quadro. Um quadro. Aí você confere. Olha lá. Vamos dar um zoom aqui. Aí você corre para a esquerda. Aí eles aqui. Aqui é a distância de mais ou menos um quadro. Entendeu? É o máximo que eu consegui pessoal. Enquanto eles não atualizam esse aqui. Vamos dar um zoom lá. Olha lá. Os nossos álcools. Beleza né? Aqui é a distância de mais ou menos um quadro para a esquerda. Aí vocês vão colocar o seu sensor em cima das coordenadas predeterminadas. Enquanto eles não atualizam isso. É isso aí pessoal. Vou usar aí no mapa de nevada. No sistema Offset. Espero que tenha sido o último. Leve-se bem. Desloca um pouco para a esquerda. Mais ou menos do tamanho de um quadro desse aqui do nosso sensor. Aí vocês vão chegar nas coordenadas que ele cantou. É isso aí pessoal. Espero que tenha sido útil. Foi. É isso aí. É isso aí.